Em um bairro de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, uma área onde deveria ter sido construída uma praça é motivo de preocupação para os moradores. O caso foi parar até na Delegacia da Polícia Civil. A área possui aproximadamente 700 mil metros quadrados. No local era para ser construída uma praça pública, resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a administração e a empreiteira que realizou o loteamento do bairro Cidade Nova. O termo foi assinado em 2018. O problema é que no local onde seria construída a área de lazer, está ocupada por moradias. A diretora do Departamento de Meio Ambiente explica que a Prefeitura de Santana do Paraíso já possui os recursos e até mesmo o projeto para a construção da praça e tenta conseguir na Justiça a reintegração de posse da área. Se o município conseguir a reintegração de posse, vai ser construída a praça ainda. Só que se não conseguir no momento, e o TAC me parece que tem um prazo dele cumprir com o Ministério Público. Se não cumprir, aí vai destinar para outra área. Durante uma visita ao local no mês passado, a equipe do Departamento de Meio Ambiente encontrou outras irregularidades. Esta área de preservação permanente, segundo a administração pública, está sendo usada como área de lazer irregular, com churrasqueira e instalação elétrica clandestina. Nesta outra área, há uma gangorra e até um fogão a lenha. No leito do córrego, foi feita uma barragem com sacos de areia. O presidente da Associação de Bairros considera que no passado houve falta de fiscalização por parte do Poder Público. Essa nascente, a gente percebe que ela está quase no centro da rua. Então, na época, não houve essa fiscalização desse limite de água, né, até onde poderia construir o bairro. Então, na época, existiu essa coisa que a gente não tinha movimento nenhum, não tinha associação para olhar sobre esse feito, né. A situação virou caso de polícia. A delegacia de Santana do Paraíso instaurou o inquérito para apurar as denúncias de crimes ambientais. Em nota, o 12º Departamento de Polícia Civil informou que já acolheu depoimentos e aguarda o resultado dos laudos periciais para a conclusão do inquérito.